Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Hoje a gente vai responder a dúvida do nosso amigo, que tipo de espíritos que habitam o STF? Bom, eu sou Eduardo Sabag, já deixa seu like abaixo, verifica se você está inscrito e lembre-se sempre de compartilhar o nosso trabalho, nós já chegamos a 49 mil inscritos, o que é muito bom, porque há pouco tempo atrás a gente tinha 20, eu nem sei quando, faz pouco tempo, né? Crescemos muito rápido e esperamos continuar crescendo. Bom, é o seguinte, isso é relativo, porque tem pessoas boas no STF e tem pessoas ruins. Tem alguns ali que obviamente eles são funcionários das trevas, eles estão ali simplesmente para fazer com que o mal se propague. Isso acontece não só no STF, como acontece no planeta inteiro e em todos os lugares. Onde tem o bem e tem o mal, tentando contrariar. É dessa forma mesmo, não estou exagerando. Existem brigas espirituais em tudo quanto é situação. E o que acontece? O bem está perdendo para o mal na questão do STF? Não. Acontece que nós brasileiros temos uma quantidade X de expiação. Então por que Jesus permite que chegue um ministro do mal, tá? Eu não vou falar, não vou dar opinião política nesse meu vídeo, mas eu vou fazer outros vídeos depois falando sobre isso, mas também não vou identificar ministro ruim e mal, também que todo mundo já sabe, né? Quem é o uso do mal. Os ministros das trevas, eles foram colocados ali pelo plano inferior. Eles são o plano A do plano inferior. Então o plano inferior trabalha sempre para que o mal cresça. E eles são, de certa forma, organizados. Então eles vão fazer o possível. Vocês percebem o quê? Você pega o ministro da... O cara já está rico, porque os salários são gigantescos. O cara já ganha presente de tudo quanto é lado. Muitos ali devem ganhar dinheiro por fora. Não posso afirmar, mas pode ser que eu corra. E o que acontece? O cara ali dá uma palestra, vamos dizer, os caras contratam o ministro do STF para dar uma palestra. O cara pode cobrar 200, 500, mil numa palestra. E cobra, né? Então, você vê, o que mais esse cara precisa? Não precisa de mais nada. Mas mesmo assim ele faz o mal. Por quê? Porque ele é um integrante do mal. Não é porque ele quer dinheiro. Não é porque ele quer poder. Porque ele é ruim. Dentro dele ele é ruim. Ele é um espírito inferior. Ele é um obsessor encarnado. E assim acontece em muitos lugares. A gente tem policiais ruins. A gente tem pessoas na política ruins. Aliás, é o que mais a gente tem. Apesar de as coisas estão mudando. Nós temos pessoas ruins em todas as profissões. Então, aonde tem, por exemplo... Vamos dar um exemplo policial. Vocês acham que... A gente sabe que a maioria dos policiais são íntegros e tudo mais. Mas sempre tem aquele cara que entra, que presta um concurso, que vai lá, que faz acordo com um traficante de droga e tudo. Você acha que um cara desse, ele era um policial e depois virou um bandido? Não. Ele já era um bandido. Ele entrou na polícia se fingindo de bonzinho. Mas um cara que faz algo assim, ele já é do mal. Esse é um representante do mal. Por isso que eu critiquei tanto os funkeiros, aquela que mostra que rebola a bunda lá. Anitta. Por quê? O que a Anitta fez? Ela reencarnou com o propósito de fazer as coisas certas. Pode ser de ficar famosa, de ajudar os outros. Aí ela vai e começa a falar que sexo a três é bom. Pô, então o propósito dela era influenciar bem os jovens. Então ela começa a influenciar, puxar eles por uma questão sexual. Isso não está certo. Ela não pode fazer isso. Porque ela terá consequências expiatórias desses atos dela. Entendeu? Óbvio. Então, no momento que ela puxa, o que os obsessores gostam muito? O que o pessoal das trevas gosta? Eles fazem reunião. É verdade. Não estou exagerando. Eles são organizados mesmo. Eles são poderosos. Eles têm influência em muitas questões. Então eles fazem reuniões e falam. Pô, a gente precisa puxar os jovens mais para o sexo, mais para as drogas. Porque assim eles podem aproveitar disso. E eles fazem isso. Eles sabem que puxando para o sexo, eles vão poder colocar questão de bebida, questão de droga, questão de não sei o que. E eles vão trabalhar o máximo possível para isso. Então, todos os dias, nas ruas, nas casas, nos lugares, há lutas energéticas entre espíritos do bem e espíritos do mal. Só que o que acontece? Então, tem uma lei para provar. Eu vou contar um caso para vocês, tá? Ah, eu não posso contar. Os espíritos já me falaram que não podem contar. Eu não posso contar. Mas, acontecendo algumas coisas na política, que lá atrás, há uns três anos atrás, os espíritos me falaram assim, olha, você está se preocupando muito com política, a gente não quer que você gaste tempo com isso. Porque as pessoas que se preocupam com política, acabam tendo, vamos dizer, raiva. Isso atrapalha o nosso trabalho. Se a pessoa fica com raiva de você. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te falar o que vai acontecer. E você me promete que você não veja mais esse jornal. Eu falei, tá bom. Eles me falaram o que ia acontecer. Eu falei para o meu primo, falei para os meus amigos. E, realmente, tudo o que eles falaram realmente aconteceu. Isso quer dizer o quê? Que já está programado. Então, o que acontece? Vamos fazer uma suposição. A suposição não. Vamos trabalhar com coisas que realmente ocorreram. Segunda Guerra Mundial. Vocês sabiam que a Alemanha quase ganhou a Segunda Guerra Mundial? Não ganhou por pouco. Por quê? A Alemanha está lá, matando judeus, matando não sei quem, matando na guerra, matando americano, matando inglês. E o plano superior está ali olhando e falando, tudo bem. Por enquanto, está certo. O que está acontecendo ali é que as pessoas estão espiando. Todos os judeus que morreram estavam espiando. Ninguém morreu de graça. Só que aí chegou um ponto que eles falaram, agora está ficando perigoso. Porque se o Ruiz vai ganhar, vai mudar o curso do planeta. Obviamente. Porque ele queria manter o povo ariano. E vamos para aquela baboseira. Então, o que eles fazem? Falam assim, vamos acabar com essa guerra. Eles vão lá, mandam descer uns 10 espíritos top. Espíritos puros, que são muito inteligentes, que fazem cálculos de centenas e números ao mesmo tempo. Vão lá, fazem um errar aqui, outro errar ali. Pum, pum, acabou. A Alemanha perdeu a guerra. E o Japão também, depois desistiu. Aí, se reestrutura e volta o planeta. Aí, ok. Começa a Guerra Fria. Eu vou contar um caso que aconteceu de verdade. Tinha um submarino russo. Eu vou contar sem muitos detalhes. Mas se vocês quiserem, vocês pesquisem sobre isso. O submarino russo estava com armas nucleares. Perto do... Pior que eu não lembro qual foi o motivo. Mas eles estavam com armas nucleares perto da América do Norte. Perto dos Estados Unidos. E aí, aconteceu alguma coisa que deu algumas explosões perto. E eles estavam sem comunicação. Ah, é muito complicado isso. Mas tá, eu vou contar rapidamente. O que acontece é que quase ocorreu uma terceira guerra mundial. Os russos tinham mísseis em Cuba. Os americanos tinham mísseis nucleares. Acho que na Europa ou na Turquia, não sei. Apontando para a Rússia. Então, estava aquela questão de vai ter guerra, não vai. E eles tudo se desafiando. Um desafiando o outro. Falava uma coisa, falava outra. E aí, ocorreu essa questão do submarino. Que por muito pouco, eles não iniciaram uma guerra. Os russos tinham três oficiais no submarino. E eles perderam a comunicação. Eles achavam que estavam sendo atacados. E os três precisavam concordar. Parece que era isso. Para poder soltar a bomba nuclear. E um deles não concordou. Então, eles não soltaram a bomba nuclear. Depois de um tempo, não ocorreu a guerra. Mas o que aconteceu ali? Com certeza, os espíritos inferiores estavam tentando fazer com que a guerra ocorresse. Então, eles estavam lá na cabeça dos oficiais. Para que ocorresse a guerra. Eu não expliquei direito, pessoal. Me desculpa. Porque se eu explicar direito essa história, vai ficar muito longo o vídeo. Mas o que eu estou querendo dizer? Vai. Para quem já conhece essa história. Que quando ia passar do limite, a ponto de ter uma terceira guerra mundial. O plano superior desceu e impediu. Eles impedem. Eles vão lá e fazem com que as pessoas fazem as pazes. E eles fizeram. Tanto que até hoje não teve essa terceira guerra mundial. Mas por muito, por muito pouco, ela não ocorreu. Vocês entendem? Então, assim. Está tudo na mão do plano superior. Jesus já sabia, já sabia exatamente, por exemplo, que Trump ia ganhar nos Estados Unidos hoje em dia. Já sabia, por exemplo, que a barragem de Brumadinho ia estourar há dois mil anos atrás. Claro que ele sabia. Tanto que se você pegar as frases dele sobre os falsos profetas, sobre todas aquelas coisas, sobre o espiritismo, ele já sabia de tudo o que iria ocorrer. Então, Jesus já conhece o nosso futuro a médio, curto e longo prazo. O futuro pode mudar? Pode, com o nosso livre-arbítrio. Mas não o futuro geral. O futuro geral vai ocorrer. O futuro pode mudar, por exemplo, assim. Um avião vai cair. Estava programado para 200 pessoas morrerem. Só que entre essas 200 aí, uma delas acabou que não conseguiu se acertar no emprego, não sei o que. Então, o plano superior decidiu que ela vai viver mais. Faz ela no avião e cai o avião e morre todo mundo. Só que não esse um. Então, esse futuro individual pode mudar. Mas o outro futuro, ele já está programado. Isso não tem como mudar. Ele já foi programado lá atrás. Então, o que eu quero dizer. É óbvio que existe o mal. O mal está por aí. E ele está nas nossas vidas principalmente. Porém, ele só vai até onde o bem deixa. Entendeu? Então, se não fosse assim, eu não conseguiria fazer vídeo. A gente não conseguiria fazer evangelho. Não é verdade? E realmente, eu já falei isso para vocês. Eu tenho que andar com um monte de espíritos. Não só eu, como todos os que trabalham no espiritismo. Ajudando as pessoas. Vamos dizer assim, fazendo uma segurança espiritual. O que acontece? Imaginem só. A gente está tendo aí. Tivemos esse último mês, acho que 380 mil visitas. Visualizações. Imagina 380 mil pessoas. Tudo bem. Vamos dizer, ah, você repete. Então, imagina 100 mil pessoas assistindo um vídeo no YouTube. E todos os meus vídeos, a ideia é sempre voltar para a reforma íntima. Então, imagina. Se cada um tiver 3 obsessores. A gente está falando de 300 mil obsessores assistindo eu, né? Num vídeo, tentando ajudar as pessoas que estão em casa. Imagina que são 300 mil obsessores querendo me matar. E acontece isso. Eles querem realmente. Eles querem me perseguir. Porque eles estão lá de boa. Com o Joãozinho. Olha, voltou o Joãozinho. Aí o Joãozinho começa a assistir o canal falando do espiritismo. E começa a perceber que ele pode mudar tudo. O que acontece? Eles ficam com uma raiva de mim. E se eles ficarem pensando, pensando, pensando em mim. Pum. Eles aparecem aqui na porta. Porque é energia. Então, chega aqui na porta. Tem um monte de espírito. Um maior esquema de segurança. Para que eles não possam ir. Só que, às vezes, eles passam. Mas eles passam porque os do bem deixam. Então, quando eu estou aqui em casa e, de repente, aparece um espírito. Eu já sei que eu vou atendê-lo. Eu vou levá-lo lá para cima. Porque senão ele não aparece. Nunca chega na minha casa um espírito. E ele não vai ser atendido. Sempre chega. Inclusive, hoje, eu até tive uma experiência interessante que eu vou contar em outro vídeo. Mas o fato é que o bem e o mal estão sempre disputando. Só que o mal só vai até onde o bem quer. Então, por exemplo. O que acontece? Isso é contado em muitos livros. Da André Luiz. Da Brilha da Janela. No plano espiritual, existem lugares de atendimento aos espíritos. Os obsessores odia esses lugares. Eles fazem de tudo para detonar. Então, tem, inclusive... Vou contar um caso do André Luiz. Não, vou contar um caso do Brilha da Janela. Acho que no segundo livro. É Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ela conta que existe um lugar, numa cidade espiritual, que atende os espíritos. E que eles têm torres com lasers, com um monte de sistema de vigilância. Por quê? Os obsessores vão lá e tentam invadir. Isso acontece. Acontece aqui também, espiritualmente falando. Então, eles precisam dessa proteção. Só que o que acontece? Existe um plano, é claro. Existe uma organização. Os inferiores são muito organizados, até certo ponto. Só que o certo ponto deles é muita coisa, é bastante coisa. Mas para o plano superior não é nada. Então, o plano superior que está lá em cima, ele vê que está ocorrendo ali uma organização. Que os inferiores estão se juntando para tentar derrubar o lugar. O que eles fazem? Eles vão lá e avisam. Aí o pessoal se prepara. Então, acontece isso. O bem e o mal existem mesmo, e muito fortemente. Porém, não sei se eu consegui ser claro. O mal só vai até onde o bem permite. Por que o mal existe? Porque as pessoas precisam espiar. As pessoas precisam passar pelas experiências. Aquelas que fizeram mal para os outros, precisam ser feitas mal para elas. Entendeu? Para que elas apenas não comenteam as falhas. E a vida é assim mesmo. Então, assim, é interessante essa questão. Porque eu que posso ver o mundo espiritual, vejo muitas coisas, muitas batalhas. Outro dia, eu estava, por exemplo, fui comer uma pizza na Pizza Hut, acho que é Pizza Hut não, na Dominós. E a gente estava esperando minha esposa e eu estava olhando na frente, quatro, quatro ou cinco adolescentes conversando. E um falando para o outro assim, é, vamos na sua casa, porque seu pai tem bebido. O outro falou, é mesmo. E eu vendo um rolando, por encadaria, na parte espiritual, que vocês não imaginam. Assim, os inferiores indo para cima dos... Estava rolando uma briga mesmo. E não é bem uma briga física, mas é uma briga meio de energia, sabe? Parece um desenho. E eu falei para os meus amigos assim, vocês não vão ajudar? Eles falaram, não, porque a gente ofereceu, eles não querem, então tá bom. E eu fiquei vendo, porque o que estava acontecendo ali? Estavam os do mal tentando fazer os adolescentes fazerem uma festa na casa do moleque. Todo mundo bebeu. Só que era um moleque de 14 anos, né? Apesar que isso acontece, né? Adolescente. E os do bem tentando impedir. Então, estava essa guerra. E isso aí acontece, vocês podem ter secretário absoluto o tempo inteiro, em todos os lugares. Que aquele anjinho, aquele diabinho, é uma representação disso. Entendeu? Então, quem vai decidir quem vence, se é os do mal ou os do bem, são as próprias pessoas pelo livre-arbítrio. Então, está lá, né? Rolando aquela coisa, vamos dizer. O cara está pensando em trair a mulher dele. Aí fica lá. Será que eu traio a minha mulher? Não sei. Aí fica os do bem falando. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Você vai comprometer seu casamento, não sei o quê. E os do mal falando. Vamos só uma vez, rapidinho. Ela nem vai descobrir. Não tem nada de mais. Você é homem. Você tem que trair mesmo. E fica nessa. Se o cara decidir por trair, quem vai ganhar vai ser o do mal, naquele momento. Se o cara decidir por não trair, quem vai ganhar vai ser o do bem. Então, a hora que o cara tomar a decisão dele, vamos dizer assim, os outros vão ter que se afastar. É desse jeito. Então, você vê, se a gente, vocês acham que a nossa vida é difícil? O difícil é a vida desses espíritos que tem que ficar lidando com essa situação. Entendendo? Então, é isso. O bem e o mal existem, estão por aí em todos os lugares. E, obviamente, que nós temos representantes do mal em tudo quanto é lugar na sociedade. São representantes do mal. E o pior é que muitos não parecem. Aí que está o problema. Muitos não parecem. Não só os da sociedade, como os que estão à nossa volta. Por isso que a gente precisa ficar de olho aberto e prestar atenção se realmente a pessoa é o que ela fala. Normalmente, as pessoas não são o que elas mostram. Por isso que a gente vai conhecendo a pessoa com o tempo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Desculpem pelo vídeo longo. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Deixe seu like. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. E até a próxima.